Eu vou limpar aqui essas coisas Minhas semelhinhas estão boas para sembrar Quando eu quero sembrar? Quando eu quero sembrar? Esta é uma concreta do Mercado Arden Para quem sabe Eu quero que eles estão subindo também em Arden Aqui, em esta cidade Há uns 5 meses Que eles colocaram Mas eu não aguanto Eu vou fazer tudo isso Essa é a luz, né? Ai, Deus meu! Mas os olhos não podem ver essas rechocadas Estas estão aqui para que eu contasse Ai, Deus meu! Como me deixei a ver! Quanto tempo que não me vejo uma batida Nada, não importa Não vale tarde que nunca Ai, eu estou amando aí Que legal! Não importa Não importa Não importa Essa é a calla Fica legal! É ferocada Ficada É uma garita fina, fina Super legal! Tem que pegar aqui A ver se a garita também quer Pinte de estúdia, né? é não a chica que me dijo que é o audio que eu falo muito baixo é que a veces eu acho que eu estou boteando e não quero falar baixo, não quero falar alto é como rara, é uma coisa tão intensa e mire está mais rica e aqui um platito para fazer uma macedônia macedônia é uma salada de fruta não sei se ela disse igual, não creo macedônia mas pequenas e não lhe comprado com medo de que ela esteu dulce eu sei que aí quando ela traem, são boas uma que está um pouco golpeada não tanto porque não me gusta a fruta machucada não sei, não a passo a comer não sei se faz uma batida, já é outra coisa mas como eu vejo aí mas chico, como tem gente que se pode comer o guineo, a banana chicas, em meu país se diz guineo a banana mas se tu diz banana, também entendemos papaya não tem turista e não sabe dizer e papaya, é para universal mas papaya em meu país se chama lechosa deixe-me aqui abaixo como se chama em os países de vocês para lechosa e que tipo de... mira, em meu país se chama lechosa e batida, quer dizer como um milchei um frulato com a leche se tu tem intolerância a la tosse pode usar agora que se usa tanto isso na lecha de almendras e isso, uma vez não estava isso tão comum ou leche de arroz ou se não, ela pode fazer somente com o água e hielo ou muito hielo le echas vainilla se quer lecha azúcar se quer não, assim, bem dulce não le echas eu quando começo a fazer um frulato e assim eu não le echo azúcar eu me lo vejo assim toda por lá, para mim ai meu, que picadinho ai que frulato isso tá tão delicioso isso não fazia falta dois ou três naranjas cada a naranja ela vai muito bem eu não coloco um chique eu não coloco um chique porque se veia que estava rojita rosada que este color perfecto parece um salmão não me quito esta cucharada aqui porque eu não sei ai se pudiera comerla assim e eu não vou congelar e eu vou comê-la e eu vou comê-la com um cubiertinho eu vou fazer esta pausa aqui eu vou fazer esta merienda aqui aqui são as 5 e 21h da tarde eu vou comê-la agora eu vou comê-la eu vou comê-la quando coloco as levas as levas as levas dentro do do horno e vou acabar com isso aqui e quando termine o horno terminar terminando então vou colocar no jorna por que se não chupa muita luz e pode disparar se me brilha se pode disparar que não se vai dar o break de novo se vai dar o break Para amanhã temos gente, convidados. A família. E qualquer um�inho. Porque se não, nós fazemos uma hora depois vai passar o tempo. Ela, seria uma boa boa. A que se não me agora. Venha, Fãncita. Olá! Eu também estou aqui dentro. Eu quero ser partecipante. Eu quero também falar. e ainda não sei o que é, eu faço os vídeos de esta parte ok? vamos lá ai 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 este é como agora, como o meu cable que eu já lhe me empanado no, mas ela é original, a mi me encanta quando ela me limpia ela me diz, te está me empanado ai dios mio, pente asi agarraste el pedazo de su ropa ai ai me encanta porque yo que me recuerda a todas esas cosas, me recuerda demasiado ai ya chicas, Agapi vengan a probar Agapi si no, no te doy una vez no tengo maquillada, no tengo nada, no me quiere ok? nada, nada olha 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 eu estou falando por telefone ah sim? sim olha olha oh como se ojo, se me ve la papada Maia Hum, puedo probar un pedacito oye! Agapi, quiero probar ai no, no, esto va a tu cantina ooooooi, niña y no vuelvas a buscar más porque Agapi, y ya ya, se comen a ver ya una cantina entera E vem de novo, e não me deixe em paz. Que isso é para a gente enferma. Toma, papi. Toma tudo o que tu queres. Maya, vem. A Salsa. Se tiver um picolinho, então você me diz que se vai. Maya, Salsa, vem. E que você deixa ela aí na boca. Que você deixa ela aí na boca. E aí? Agora vem e vem. Métela na mão, nada. Não, não, não. A todo isso que espera aí, me tenho que sentar. Nada. Eu a vejo agora. Quando eu estiver preparando de novo aí. Vou comer, a disfrutar. Ai. Bye. Buen dia, mi mujer es bella. Se me ven com estas creñitas caras. Quitamos a mesa de aqui. Mira que grande é essa cocina. Assim sim, é isso. Nada, estou dizendo que hoje vamos fazer como um pre-cumpleaños a papi, a minha irmã grande. Antes de que ela se vá, porque ela não pode festejar com nós. Porque ela se vai antes de seu cumpleaños. E assim, ela compartilha com a família também, né? E, nada. Estamos preparando a casa. E aí, ela limpia toda a casa. Ou seja, mapeia, né? Outra piel, limpia o piso. Ayer como que adelanté alguma coisa. Ahorita me trago outra coisa. Para alcançar. Mas nada, do outro mundo. Solamente compartilhar um pouco. Comer normal. Bom, espero compartilhar um pouco todo mundo, né? E aí, nos vamos ver em um rato. Ok? Mira, dá-me ensenar aqui que grande é a mesa de la cocina. Que toda é uma coisa grande. Mira que grande. Se ve verdade grande. Se ve vacía, né? Olha, aqui essa canada está varia na mesa. Tengo que quitar de aí. La pongo, la guardo. Aqui tem outro plato que ayer na noite se quedaron aí nada má. E o lavo. Aqui está todo limpio. E eu não tenho que acelerar aqui. Ok? Pois eu use todo o lavo plato. Eh... Como se chama isto? E a calentar depois... Como se chama? A terminar de hacerla la... Hice pastichos. E eu não le... Grabe todo o processo porque eu já tenho um vídeo de isso. E nada má. Ahorita eu vou terminar de fazer. Eh... Vou ponerlo en el horno. E já. Vou decorar um pouco e põe a mesa. Depois põe a mesa. E aí a mesa. Ok? E já limpio tudo. Vamos ver. Vamos ver que é o que mais falta. Porque ademais falta. O balcão até lá também. Limpio tudo. Nada. Le estou falando até agora. Um beijote, chicas e, chicos. Bye. Tchau. 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 Tchau.